Olá, eu me chamo Carla e sou aluna do Instituto de Informática da UFG. No meu trabalho de iniciação científica, eu realizei uma investigação sobre o consumo de recursos computacionais de uma aplicação de reconhecimento facial, que foi alocada em uma nova arquitetura de rede de computadores, que é conhecida como MEC, a sigla para Multi-Access Edge Compute. Esse paradigma MEC possibilita que os aplicativos e serviços que a gente usa no nosso dia a dia sejam alocados e executados mais próximos de nós, o usuário final. Para termos algumas intuições práticas de como tudo isso funciona, nós usamos o software de reconhecimento facial chamado OpenFace e nós recriamos a arquitetura MEC, levando em consideração duas coisas. Um lado cliente, que fornece o vídeo que vai ser analisado, e o lado servidor, que roda o OpenFace para realizar o reconhecimento das faces. Nos nossos testes, nós coletamos dados de consumo de CPU, de memória, de rede e de delay.